Olá, olha só, tô aqui, olha, na Fisioforma de Franca. Hoje a festa é aqui, coquetel com os lançamentos de tratamentos de inverno. Tudo pra melhorar sua qualidade de vida, sua autoestima, muitas informações sobre saúde também. Fica comigo que eu sei que você vai amar o programa de hoje. Fica comigo que você vai amar o programa de hoje. O transtorno bipolar muitas vezes é confundido com depressão. Mas hoje no nosso quadro Espaço Saúde vamos falar sobre as características desse problema. Quem conversa com a doutora Luciana hoje é o psiquiatra doutor Volmi Neto. Então, doutor Volmi, vamos explicar para as pessoas o que caracteriza uma pessoa bipolar. Ok, Luciana. O transtorno bipolar, assim chamado, sempre foi definido como alterações no estado de humor. Isso dá, claro, muita confusão porque o estado nosso de humor oscila naturalmente. É natural que um dia eu estou bem, outro dia eu não estou tão bem. Mas aquela pessoa que recebe o diagnóstico de transtorno bipolar normalmente é alguém que passa por mais alterações desse estado de humor. Em geral, durando mais tempo e de forma mais intensa. Mais marcante, assim? Mais marcante. Então, com períodos também de estado depressivo, de ficar desanimado, triste, angustiado por mais tempo, vários dias. E também períodos, em geral, de humor irritado ou até eufórico ou inquieto. Então, também é um quadro que se caracteriza por, em geral, bastante inquietação, bastante agitação. A pessoa tende a ficar em um estado de muita agitação, inquietação. Isso gera irritabilidade, impaciência. Basicamente isso. E qual que é a origem disso, doutor? Isso pode ser hereditário, alguma coisa assim ou não? Tem uma forte influência hereditária. Mesmo? Bastante. A gente vê repetindo a família, pessoas com esse problema e, parênteses em primeiro grau, tem a maior chance de ter esse problema. Agora ficou muito comum isso. Isso é um mal da atualidade? Ou mudou de nome? Antes tinha algum outro nome e agora estão podendo fazer esse diagnóstico com maior facilidade de transtorno bipolar? É, de fato, na verdade, é uma mudança na maneira de se pensar o problema. Então, por isso, e, claro, o acesso maior à informação, mudança também na forma dos médicos de diagnosticarem. É um problema que sempre existiu. As inscrições muito antigas, antes de Cristo, do transtorno bipolar, a forma dele mais grave. Mas, de uns 10, 15 anos para cá, a forma dos psiquiatras olharem para os problemas chamados de distúrbios afetivos ou transtornos de humor, que inclui a depressão, mudou. Então, hoje, muito do que era considerado depressão ansiosa, depressão agitada, a gente chama de transtorno bipolar de um subtipo diferente, que seria uma forma um pouco mais leve do transtorno bipolar. Agora, a gente sabe que nós, mulheres, temos alterações de humor devido aos nossos hormônios, né, meninas? Eu quero saber quem é que tem mais predisposição, propensão a ter o transtorno bipolar, os homens ou as mulheres? Essa propensão, ela acontece nos dois sexos, mas é maior sim nas mulheres. Aí, gente, tá vendo? Agora, me fala uma coisa, qual que é o tratamento? Existe um tratamento ou é só através de terapia? Como que é, doutor? Para quem tem essa alteração, esse diagnóstico, né, do transtorno bipolar? Tem. O tratamento, ele, na verdade, é multimodal. Ele pode ser feito de várias maneiras. Existe a questão da psicoterapia, do acompanhamento psicológico, que é importante também no transtorno bipolar. E o tratamento medicamentoso ocupa um papel bastante importante. Eu acho que dá para dizer até mais importante do que no caso da depressão. E essa foi uma das grandes importâncias de se mudar um pouco a forma de se fazer esse diagnóstico. Porque muito do que se era tratado como depressão, hoje, trata-se com essa ótica do transtorno bipolar e é um jeito diferente de tratar, com remédios diferentes. E me fala uma coisa, tem graus o transtorno, assim, leve, médio, moderado? E como que a gente pode identificar que aquela pessoa, ou que eu mesma, tenho o transtorno bipolar? Se existe algum indício que eu possa verificar para que eu possa buscar ajuda? Tem graus variados. E, na verdade, a gente poderia dizer assim, varia desde um temperamento forte. Hum, esse tal do gênio, ninguém merece. Do gênio forte, que é uma coisa, assim, mais difícil de se definir, que pode ser uma coisa bem só da pessoa, mas definir um gênio forte como sendo um problema mais sutil, até formas mais graves do problema, onde a pessoa tem uma alteração muito grande quando ela fica em crise. E essa forma mais grave, ela, qualquer um, normalmente, identifica que a pessoa está tendo um problema. Mas, nesse contínuo, existem muitas formas intermediárias de pessoas que têm alguns sintomas que a gente, às vezes, precisa de tempo de conversa, de uma consulta, com cuidado, para determinar se a pessoa tem esse problema ou não. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Agora, meninas, é tomar cuidado, né? Preste atenção em você. Bom, a gente viu sobre transtorno bipolar, mas a gente observa, doutora Teixeira, nas pessoas que estão com algum transtorno, seja ansiedade, depressão, que elas acabam comendo mais, né? Compulsivamente. Aí engorda, já não está se sentindo bem, piora tudo, vira aquela bola de neve. O que que acontece? Lilian, muitas vezes elas fazem essas dietas malucas. Então, emagrecem muito rapidamente, mas ao mesmo tempo, na hora que elas voltam, elas engordam até mais do que antes de fazer essas dietas. Então, o ideal é que faça um acompanhamento nutricional, onde a pessoa vai orientar os melhores alimentos, os horários em que ela deve ingerir esses alimentos. Aí sim, ela vai conseguir ter essa redução de peso, de uma maneira mais saudável e nutritiva também. E assim, consegue manter, né? Isso. É uma reeducação alimentar, isso que é importante. E fazendo o tratamento corporal na fisioforma, você ganha esse acompanhamento com a nutricionista. Quem chega na fisioforma afim de perder peso e também quem chega afim apenas de perder uma gordura localizada, medidas, tem tratamentos distintos. Isso mesmo, Lilian. No caso da gordura localizada, são aparelhos que vão consumir aquele reservatório de gordura específico. E agora, os aparelhos, eles destroem esse reservatório. Antigamente, eles só murchavam as células de gordura. Mas agora, com o avanço, com a tecnologia, a criolipólise, o fast shape, eles conseguem destruir permanente esse reservatório. E em apenas uma sessão, nós conseguimos ter uma redução de até 30% desse reservatório de gordura. Já para o tratamento de obesidade ou excesso de peso, requer aparelhos, Lilian, que a pessoa vai ter essa redução em toda a região. Então, entraria o Foton Dome, o Dreamline, que consegue, através daquele mecanismo de contração e torção, retirar aquela gordura localizada daquele ponto. Mas cada caso é um caso e requer uma consulta personalizada. Tá certo, é isso mesmo. Então, se você precisa perder peso na sua consulta, você vai saber direitinho qual é o seu objetivo, sua necessidade. E assim terá uma associação de técnicas, os melhores aparelhos indicados, como também o acompanhamento de uma nutricionista e até mesmo personalidade. Se for sua gordura localizada, a mesma coisa, com aparelhos específicos, para atuarem ali, naquela gordurinha onde está te incomodando. Seja abdome, culote, nas costas, enfim, para tudo tem um jeito, viu? O que você não pode é ficar parada aí, porque tem solução. Basta você ligar em qualquer unidade da Fisioform e agendar a sua consulta. Tem gente que já saiu na sua frente, olha só. E quando eu procurei a Fisioform, a doutora Luciana falou que tinha um produto para mim, que ia gostar muito, ia ficar muito satisfeito, e que era para eu fazer e esperar o resultado. E foi o que eu fiz. A criolipólise é praticamente uma lipoaspiração, só que você não passa por nenhum processo operatório, não tem pós-operatório, não tem risco de vida, você só perde a gordura. Então, para mim, foi essencial, resultado imediato mesmo. Deu duas semanas, eu já estava podendo gravar o clipe, já estava fazendo a sessão de fotos, que precisava para a carreira. E foi isso que aconteceu comigo. Não só a barriga, mas os flancos também do lado, que era uma parte que incomodava um pouco. Eu perdi tudo fazendo a cripa. Por essas fotos de antes e depois, você vê, né? A Fisioform é a mesma estética de resultados. Você pode ter um resultado assim, ou até melhor que esse, então não perca tempo. Ligue, olha, em Ribeirão Preto, o telefone da Fisioform é o 3637-4488, em São Carlos 16-3361-3827, Franca 16-3721-6865, Araraquara 16-3397-9627, e Jundiaí agora tem também 11-4521-6084. Você sabia que por volta de 2.800 antes de Cristo, os egípcios já usavam um anel para simbolizar o laço matrimonial? Para eles, um círculo não tendo começo nem fim representava a eternidade da união. Cerca de 2.000 anos depois, os gregos acrescentaram o magnetismo à simbologia egípcia. Como eles acreditavam que o terceiro dedo da mão possui uma veia que levava diretamente ao coração, passaram a usar nele um anel de ferro imantado para que os corações dos amantes permanecessem para sempre atraídos. Assim, o costume foi adotado pelos romanos. E o Vaticano, a partir do século IX, oficializou o uso da aliança como símbolo de união e fidelidade entre os casais cristãos. A explicação dos chineses para o uso da aliança no quarto dedo é no mínimo curiosa. Olha só, se você fizer assim e dobrar esses dedos aqui do meio, você consegue desgrudar o dedinho, esse dedo, esse... Mas tenta aqui o dedo da aliança. Não desgruda não. Recadinho importante para você que está cursando estética, para você que é fisioterapeuta. Fisioforma de Ribeirão Preto abriu vagas. Então, se você tem interesse em trabalhar conosco, envie o seu currículo pessoalmente. Vá até a unidade de fisioforma de Ribeirão Preto, que fica na Avenida Presidente Vargas 997. Você sabe que em todas as estações do ano, você pode manter aquele bronzeado lindo, fazendo o seu bronzeamento Medic Tana Fisioforma. Doutora Luciana, conte sobre essa super tecnologia, que além de deixar a gente com uma cor super bonita, ainda trata a nossa pele, né? É verdade, Lilia. Esse bronzeamento, gente, é uma tecnologia que, através de estresse inteligente, coloca um ativo no seu corpo, que vai fazer uma combinação com a aminoácida e a proteína da sua pele. Gente, não tem nada a ver com o bronzeamento a jato, e muito menos com aqueles bronzeamentos que emitem os raios UVs. Essa tecnologia, ela vai fazer essa combinação com a aminoácida e a proteína da pele, deixando-a bronzeada. E além de tudo, ele possui ativos e propriedades que vão rejuvenescer a pele do seu corpo, que vão hidratar, que vai bem de encontro ao conceito da fisioforma, né? É, isso mesmo. Por isso que o fisioforma foi, mais uma vez, pioneira em trazer pra você essa super tecnologia. Agora, doutora, é super prático, rápido, a pessoa liga, reserva o horário na fisioforma, faz, vai embora e continua as suas atividades, né? Exatamente. Após oito horas com esse ativo no seu corpo, você vai tomar o seu banho, e aí sim, a sua pele vai ficar bronzeada, e você pode fazer qualquer atividade que não mancha a pele. Sabe o que é mais gostoso? A cor, realmente, é muito natural. Aquele bronze do Mediterrâneo, você não vai ficar laranja nada, viu? E também não vai sair na sua roupa, não vai manchar nada, você pode ir pra academia, você pode ir pra sua festa, dançar até, que vai continuar linda. Quem não experimentou, vale a pena, porque quem já experimentou, volta mais vezes, sempre, pra fazer esse bronzeamento Magic Tan, que você encontra na fisioforma de Ribeirão Preto. Só ligar e agendar o seu horário. Hoje é dia de franca festar e conhecer a super novidade que a fisioforma trouxe. Aliás, né, novidade desse, porque tem tratamentos faciais, laser, tem também o cabeçote novo da criolipólise, sem contar as máscaras, né? Então vem comigo pra gente ver tudo o que acontece por aqui hoje. Doutora Silvia, hoje é dia de franca conhecer então essas novidades, né? O que você vai mostrar hoje pros seus amigos e clientes? Isso mesmo, Lilia, que hoje eu trouxe as grandes novidades pra apresentar pros amigos, pros clientes, que são as últimas tecnologias que saíram hoje, que é claro, a fisioforma trouxe. Que é a tecnologia da Crio. A gente trouxe um cabeçote bem maior que o antigo, que ele vai pegar uma região maior. Então a gente consegue fazer uma sucção bem grande, acabando de vez com aquele reservatório de gordura. Então não volta mais. Tem também o laser fracionado, Lilia, que vai tratar rejuvenescimento, que é as linhas peções, rugas, e também manchinhas, manchinhas do sol, mancha senil, até mesmo os melasmas, que são as manchas mais difíceis de tratar, tá? E uma outra tecnologia que é o V6 Shape. O V6 Shape, Lilia, ele pode tratar gordura localizada, celulite e flacidez, porque ele possui um vácuo pneumático, o processo de cavitação e a radiofrequência, que consegue tratar esses três problemas ao mesmo tempo. Quem tá aqui vai poder conhecer e até experimentar a super novidade, as máscaras da fisioforma, né, doutora? Isso mesmo, Lilia. As máscaras são as últimas novidades do momento, né? As máscaras, elas vão produzir um novo colágeno e elastina da pele, vai deixar um aspecto mais bonito. Então aquela pessoa que te olhar vai falar assim, ah, você cuida da pele, né? Então assim, ela melhora muito. Então ela vai deixar a sua pele mais vistosa, com um brilho maravilhoso. Cada tipo de pele, uma máscara específica? Isso mesmo, Lilia. Cada pele, então a pele acneica, que é a pele oleosa. Então vai ter a sua máscara específica por causa dela. Pele secas também. Então cada pessoa, por isso que o tratamento é personalizado. Então cada pessoa tem que ter o tratamento que merece e a pele que merece. Sucesso, doutora. Agora aproveitar o coquetel. Isso mesmo, gente. Vem com a gente que a gente vai aproveitar muito. Me conta, já conheceu todos os tratamentos, conheceu os cosméticos, escutou a explicação das profissionais sobre a Fisioforma em equipe. O que você acha? Ah, eu achei muito interessante. São pessoas super qualificadas, os profissionais. E o home care que você leva pra casa e tudo, eu acho que vai completar ainda mais todo o tratamento que a gente faz aqui. Achei fantástico, uma coisa muito inovadora pra Franca. Eu acredito que vai ser um sucesso total, principalmente na área de produtos que a gente não esperava que fosse tão bons e tão eficientes. O pessoal acha que vai gostar. Bom, tô fazendo tratamento, tô gostando muito, tá tendo muitos resultados. Procurei a Fisioforma por já ter um nome já no mercado. E tô gostando muito desse tratamento. Pra finalizar, o que você acha do atendimento, das profissionais que te atendem aqui? Nossa, atendimento nota 10, muito bom. Sempre quando a gente vem aqui, as pessoas recepcionam bem a gente. Tudo certo. E eu tô vendo que eu posso ficar mais jovem aqui também, né? Tirar essas rugas que eu tenho. Dá pra ficar uns 10 anos mais novo aí, com certeza. Conheci as novidades. O que mais me chamou atenção é o atendimento personalizado aqui das meninas. São muito atenciosas. E eu acho que é, assim, tudo de bom, né? O tratamento aqui. E agora pro inverno, lançamento de inverno, os aparelhos são top de linha. Gostei muito, viu? Minha esposa já tá, assim, me cutucando. Ela adorou. E tem que fazer, né? É evolução. Não tem jeito de ficar de fora. Então, eu acho que é o máximo e Franca merecia, né? Vamos fazer tudo. Eu já conheci um pouco da clínica e hoje eu vim conferir de perto. Gostei muito. O que mais chamou atenção nas novidades? Olha, vou ser bem sincera. É o que eu mais queria fazer. Tratamento pra celulite. Eu achei super inovador. E sobre os cosméticos, que também é uma novidade, né? Marca, fisioforma, agora você pode até manter em casa. Você sabe que a gente começa a preocupar depois dos 40? Aí a gente começa a ter curiosidade, querer saber o que fazer. o que é que tem pra se fazer. Gostei muito. Principalmente o pós. Muito legal. Duda, do que você viu? O que mais chamou a atenção? Bom, foi o Crio, que é aquele que reduz as medidas, né? Fiquei super interessado, acho que super bacana. E tem uns cremes também faciais, né? São minhas próximas... Minha próxima meta. Então, eu conheci os serviços, né? Da fisioforma esse ano. Foi no final de fevereiro. O que eu gostei, assim, porque eu sempre pratico atividade física. Então, eu achei que um conciliou, ajuda o outro. E o resultado maximiza. E principalmente por quê? Não é um método invasivo. Então, o que acontece? Eu posso ter minha rotina tranquila e o resultado vem, assim, com certeza. Então, o que eu gostei principalmente foi isso. Conciliar os dois tratamentos. E um não impede o outro, né? As mulheres vivem buscando uma solução para o tormento da beleza feminina. A celulite. Pois é, esses furinhos deixam a nossa pele alterada, né? Com aquele aspecto de casca de laranja ou até mesmo uma colchoada. Mas será que tem solução? Será que a gente sabe realmente o que faz bem e o que faz mal? O problema é mais visível em regiões como o bumbum e coxas, de acordo com uma predisposição hormonal feminina que dificulta a circulação sanguínea e linfática dessa região. A celulite está relacionada ao nosso hormônio feminino, o estrógeno, que acarreta várias disfunções metabólicas, levando ao aparecimento dos nódulos que podem ser agravados de acordo com a má alimentação, o sedentarismo e uma vida não saudável. É, esse assunto gera muitas dúvidas. Então, vamos aproveitar o momento e descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. Beber bastante água ajuda a combater a celulite? Verdadeiro! Apenas mulheres acima do peso têm celulite? Falso! A celulite está relacionada ao nosso hormônio feminino. Bebidas com gás podem contribuir com o agravamento da celulite? Verdadeiro! Pois possuem sódio e isso pode levar a retenções hídricas, assim como os alimentos enlatados. Não adianta fazer esfoliação? Falso! Usar bucha vegetal durante o banho, além de promover a esfoliação, melhora também a circulação sanguínea. A ação dos produtos anti-celulite são potencializadas com tratamentos estéticos? Verdadeiro! O uso de calça jeans ou roupas apertadas podem agravar a celulite? Verdadeiro! Pois comprimem as terminações nervosas, favorecendo a celulite. Lipoaspiração resolve a celulite? Falso! Ela é usada apenas para gordura localizada. Usar salto muito alto ou permanecer muito tempo em pé agrava a celulite? Verdadeiro! Pois prejudica a circulação. Celulite dói? Verdadeiro! Principalmente os graus 3 e 4 que comprimem terminações nervosas, prejudicando a circulação, podem sentir dor. Drenagem linfática é um bom remédio? Falso! Achou estranho? Deixa eu te explicar. A drenagem linfática é usada para melhorar a circulação e também a retenção hídrica do local, ou seja, diminuindo o edema. Se o seu objetivo é a melhora da celulite, o importante é combinar tratamentos estéticos, assim como o lipolise, que age como uma britadeira, quebrando os macronódulos e micronódulos, passando-os de um estado gel em líquido, assim também como o V6 Shape, que associa a radiofrequência, o lipolaser e um sistema pneumático, que além de cuidar da sua celulite, já trata a pele, minimizando a flacidez e também a gordura localizada. Na verdade, eu fiquei sabendo através da TV, e aí eu já tinha feito um tratamento e adorei, né? Aí eu parei por um tempo, mas eu decidi voltar, porque era o único lugar que dava resultado. E aí eu vim por causa do tratamento de celulite. O resultado foi nítido, todo mundo percebeu. Começaram a comentar, se faz um bem para o ego, para a autoestima. Foi ótimo. Resumindo, quanto antes você começar o seu tratamento estético, para tratar a celulite, melhor. E também não precisa se preocupar, viu? Se sua celulite já está em um grau bastante avançado, tem tratamento também. Fazendo esse tratamento personalizado, você consegue reduzir em até 80% esse quadro. Bastante coisa. Ficou animada? Ligue, a gente só consulta. Em Ribeirão Preto, o telefone é 3637-4488. Em Franca, 1637-216865. São Carlos, 1633-361-3827. Araraquara, 1633-979627. E também em Jundiaí, é 011-4521-6084. Agora a gente vai para um breve intervalo. Já já estou de volta, tem mais programa Fiseu Forma para você. Clicou Vendeu. O melhor site de compra e venda de veículos da região está cheio de novidades. Totalmente reformulado, com novas tecnologias, mais fácil de anunciar, navegar e o melhor, totalmente gratuito. Isso mesmo, quer vender seu carro? Anuncie gratuitamente no Clicou Vendeu. E você que quer comprar, não saia de casa sem antes fazer uma busca no Clicou Vendeu. São milhares de opções. Fácil de vender, fácil de comprar. www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital. Você sabia que no famoso Palácio de Versalhes, aqueles imensos lustres são de cristais bacará? A história da tradicional marca francesa teve início com a permissão dada pelo rei Luís XV, ao bispo de Met para fundar em 1764 a fábrica de vidros e cristais Sant'Anne, na então vila de Bacará. Inicialmente, a nova empresa fabricava placas de vidro para janelas, espelhos, copos e taças. Após diversas invasões durante a Revolução Francesa e as guerras do Império, a fábrica ressurgiu como uma cristaleira e já com o nome de Bacará. Demorou, mas em 1998 abriu a primeira loja Bacará aqui no Brasil. Hoje em dia já são três unidades. E sabe qual é a peça mais vendida aqui no país? As taças. Será que é a sua pergunta que está aqui nas minhas mãos? Bom, se você já escreveu para a gente, pode ser, mas se você ainda não escreveu, não perca tempo também, hein? Fisioforma, arroba fisioforma.com.br A dúvida sobre estética hoje, quem mandou foi a Camila, que é aqui de Franca. Olha só, ela diz o seguinte. Olá, sofro muito com excesso de peso, faz tempo que não subiu nenhuma balança, porque eu tenho receio do que eu vou ver. Gostaria de saber mais sobre o tratamento que a Fisioforma oferece para a obesidade. Doutora Rita, conta pra gente. Olá, Camila. Bom, para a obesidade é importante ressaltarmos que é diferente da gordura localizada. E para isso é necessário uma equipe multidisciplinar, totalmente especializada para te ajudar nessa batalha. Na Fisioforma você encontra excelentes aparelhos, principalmente para ajudar você na perda do volume abdominal, que tanto incomoda. Aparelhos como para desintoxicação, fast shape, mega ultrassom computadorizado, além de que um excelente acompanhamento nutricional e, se necessário, até a terapia ortomolecular. Para isso, é necessário que você agende uma consulta totalmente personalizada para traçarmos um tratamento específico para o seu caso. Chegamos ao fim, né? Acabou mais um programa Fisioforma. Rapidinho, porque é muito gostoso, viu? Mas não vai dar tempo de ficar com saudade, não, porque semana que vem a gente está de volta com mais novidades para você. E você sabe, né? Dá para rever esse programa acessando www.programafisioforma.com.br Quero agradecer, então, aos nossos parceiros, né? A Branca Inversa, que veste a doutora Luciana, Pamela Zona Andréia, que me veste, Morília Bijuterias Finas, pelos meus acessórios, toda a equipe do Salão Silhueta, viu? Adoro o Coque, estou super feliz hoje, que faz nosso cabelo, nossa maquiagem. E semana que vem eu te espero, viu? Aquele super beijo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho